Galera, estou bem com vocês, sou o João de Paiva, e vocês votarem hoje em mim, faz um mutirão, porque eu estou na diversidade e inclusão. Então vai lá, vota em mim e não se esqueçam, eu quero chegar no top 3. O João está em plena campanha eleitoral, mas não quer a cadeira de prefeito ou de vereador. O jovem com síndrome de Down é candidato ao prêmio IBEST, o mais importante do Brasil relacionado à internet. Eu estou na diversidade e inclusão, e é de incluir essas pessoas com deficiência, e aí eu estou entre os top 10, e aí eles me escolheram para o top 10, e eu estou sendo uma referência para muitas famílias e os filhos deles. E a campanha do João tem o requinte de uma marqueteira particular. Maria é publicitária e cuida da imagem e do conteúdo do candidato. O João é um carisma, ele é um talento, ele é um fenômeno. Eu gravo com ele, minha energia pode estar abaixo, eu chego aqui, ó, levanto aqui. O João leva qualquer um. O João é um fenômeno da internet. Tem mais de um milhão de seguidores em duas plataformas. Está no último ano da Faculdade de Educação Física, dá palestras e coleciona títulos e prêmios. A placa ele recebeu no Congresso Nacional em Brasília. E a medalha é a do mérito Anhanguera, a maior condecoração do governo de Goiás. Aos 23 anos, o moleque é comendador. Eu gosto de receber prêmios, de estar sendo reconhecido nas ruas, eu gosto de ter essa responsabilidade. Esse prêmio que o João está concorrendo entra agora na reta final, termina em outubro. E a competição é simples, vence quem tem mais votos. E a votação é aberta a qualquer pessoa. Basta acessar esse link que aparece aí embaixo na sua tela. Todo mundo pode votar porque é livre a votação. Pode votar em mim que eu quero ganhar, tá bom, gente? Obrigado, gente. Obrigado.